Olá, amantes da natureza! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dicas de Jardinagem. Hoje, mergulharemos em um mundo verde e cheio de vida, explorando o fascinante universo da horta caseira. Se você sempre sonhou em cultivar suas próprias ervas, vegetais e temperos, está no lugar certo. Prepare-se para aprender passo a passo como criar e manter uma horta caseira vibrante e repleta de sabores frescos. Vamos sujar as mãos juntos e transformar seus espaços em oásis de biodiversidade e sustentabilidade. Sem mais delongas, vamos começar! Passo a passo para a horta caseira Passo 1 – Escolha do local Antes de colocar as mãos na terra, escolha sabiamente o local da sua horta. Busque áreas com boa exposição solar, permitindo que suas plantas recebam a quantidade certa de luz para prosperar. Passo 2 – Preparação do solo Um solo saudável é a base para uma horta exuberante. Enriqueça a terra com composto orgânico, garantindo nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Lembre-se, um solo bem cuidado é o segredo do sucesso. Passo 3 – Escolha das plantas Conheça as necessidades específicas de cada planta que pretende cultivar. Algumas preferem mais sol, outras se dão bem à sombra. Planeje sua horta levando em consideração esses requisitos individuais. Passo 4 – Plante o consciente Ao plantar suas mudas ou sementes, respeite as distâncias recomendadas. Isso evitará competição por nutrientes e espaço, garantindo um desenvolvimento saudável das plantas. Passo 5 – Irrigação adequada Mantenha um regime consistente de irrigação Evite o excesso ou a falta de água, pois ambos podem prejudicar suas plantas. A regra de ouro é manter o solo úmido, não encharcado. Passo 6 – Cuidados diários Visite sua horta regularmente. Remova ervas daninhas, verifique se há pragas e aproveite para admirar o crescimento das suas plantas. O cuidado diário faz toda a diferença. Passo 7 – Colheita e desfrute Finalmente, o momento mais esperado. Quando suas plantas estiverem maduras, colhe-a com carinho. Sinta o aroma fresco, aprecie a textura e, é claro, leve essas delícias direto para sua cozinha. Não há nada como saborear o fruto do seu próprio trabalho. E assim concluímos nosso guia passo a passo para a horta caseira. Espero que essas dicas tenham inspirado você a iniciar sua jornada verde. Lembre-se, a jardinagem é uma experiência enriquecedora que nos conecta à terra e nos proporciona alimentos frescos e saudáveis. Se você gostou dessas dicas, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdo sobre o maravilhoso mundo das plantas. Até a próxima, cultivadores de sonhos verdes!